A minha preocupação é poder ajudar vocês quando vocês tiverem que fazer o trabalho prático de tradução. Vocês perceberam que o participio não é uma coisa simples de manter, de você ter fresco na memória. É muito difícil você... Essas tabelas todas, elas ajudam e tal. E o que você vai perceber? Tem um passo aqui, no Rega, lá no final do livro, eu estava dando uma olhada, esses dias estava estudando para poder preparar essa aula, e eu descobri que... Era um negócio que eu não lembrava que ele tinha. Ele tem um apêndice aqui, que é uma espécie de tabela, eu vou pôr para vocês, que ajuda você... Se você tiver essa tabela em mãos, quando você está olhando o texto, ele vai mostrando as marcas do texto para você distinguir os tempos verbais, os modos verbais, tudo isso. Deixa eu ver se eu acho aqui essa tabelinha do Rega. Eu acho que é o apêndice A, deixa eu ver aqui. Tem uns paradigmas aqui. Apêndice B. Palavra. Estão vendo essa tabela aqui? Identificação das formas verbais a partir de suas características distintivas. Eu pensei, a gente dá uma olhadinha nisso. Então, você... O que ele trabalha? Você tem o radical, que ele chama aqui, que é a raiz. Antes do aumento, a característica do tempo verbal e as terminações de cada um dos tempos. Então, você tem o presente do indicativo ativo, presente do indicativo médio passivo, e aqui esse 5, 2, 5, 2, é o número da lição onde ele trata esse assunto. Então, é interessante este... Eu vou passar para vocês esse livro do Rega, para vocês terem esse livro, porque ele ajuda, com essa tabelinha aqui, ele ajuda bem você trabalhar. Olha aqui, nota. Nos particípios, as informações separadas por duas barras referem-se aos gêneros masculino, neutro, feminino, e às declinações a que ele pertence. Para você, no caso da tradução, saber a declinação não é importante. A declinação só é importante quando você tenta fazer uma análise, alguma coisa assim, para você saber como é que funciona a coisa. Então, olha só. Qual é a característica aqui? O presente do indicativo ativo tem essa exterminação. Essas terminações. Lio, lies, lie. Lio, men, liete, liu-se. É a raiz, mas as terminações. Só isso. O presente do indicativo médio-passivo vai usar a terminação médio-passiva. O mai, então vai lá. Lio, mai, lie, lieta. Lio, meta, lieste, lião-ta. No caso aqui, aqui é o infinitivo presente. A terminação do infinitivo é em e estai, no caso da voz média-passiva, e em, no caso da voz ativa. Então você só tem essas duas coisas aqui no infinitivo. Infinitivo é muito simples de você reconhecer. Terminou em em, é infinitivo ativo. Terminou em estai, é infinitivo médio-passivo. Aí você vai ter os outros tempos verbais. O presente do subjuntivo. Qual a característica do subjuntivo? É o alongamento da vogal temática. Então você tem lio, lies, olha, em vez de lies, é lies, cu iota subscrita, lie. E ele vai dando característica por característica. Qual a característica do participo? Aqui. O participo presente, ele vai ter a seguinte, o número ativo em geral é zero. Ele não tem, ele só tem a terminação on. no caso dos outros casos, do gentil, ele vai ter no singular, ent, e no caso aqui, desculpe, no... terceiro e primeiro. No masculino e neutro, esta característica medial e no feminino, esta característica medial. Essa tabelinha, quando você aprende a usá-la, ela é de uma utilidade tremenda para você fazer a tradução. Você vai vendo as palavras e você... Claro que uma pessoa que não sabe, não entende do que está se falando, ela vai ter dificuldade para usar essa tabela. Mas ela é muito prática à medida em que você vai usando e você vai percebendo estas características nos verbos. Ela ajuda se você não usa nenhum programa de auxílio, como o Logos Bible, como o Bible Works. Existe um outro programinha que ajuda bastante, que é o Sworld. Já ouviram falar? E é chamado E-Sword. Sword é espada. Então, você... É uma espada eletrônica. E-Sword. Em português, esse programinha, ele é gratuito e ele é bem prático. Ele tem as páginas muito parecidas com o Logos. Olha aqui. Ele vai fazer mais ou menos o que o Logos faz. Estão vendo aqui? Esses auxiliares, quando nós estávamos planejando o curso de grego e hebraico, junto com o departamento de exegese, a gente chegou à conclusão de que a melhor coisa é treinar vocês para reconhecerem estas coisas do grego e do hebraico utilizando-se destas ferramentas que estão disponíveis e que vocês vão acabar usando. É claro que o ideal é que você tenha um curso de grego que vai exigir de você vocabulário, decorar essas tabelas todas mas a gente não tem o tempo necessário no nosso curso de teologia do cenário para que você saia sabendo realmente o grego com muita proficiência e sabendo o hebraico com muita proficiência. Então, a ideia é treinar vocês para que vocês reconheçam e saibam usar quando vocês encontrarem as nomenclaturas. Então, o que é o presente? O que é o auristo? O que é o participio? O que é o infinitivo? Como é que se traduz? O que é um adjetivo? Como é que funciona um adjetivo? Porque as informações básicas do que seja os programas te dão. Não somente o programa do... esse Newsword, o Logos, o BibleWorks, são programas que esse programa aqui é maravilhoso. Ele foi descontinuado porque ele não aguentou competir com o Logos, e o Logos é muito mais simples. Mas esse programa aqui, quando não tinha o Logos, gente, era um... Você pode ver que ele continua sendo usado por muita gente até hoje por causa da facilidade e da maneira como ele trabalha com as coisas. O problema é que ele é muito complicado, mas ele é extremamente rico e, só para vocês terem uma ideia, olha os recursos que ele tem aqui. Ele tem recursos de exegese, comentários e tal. É claro que o Logos tem muito mais e tudo, mas é um programa que funcionou bem durante muito tempo. Esse Newsword, ele tem uma versão paga, mas mesmo a versão gratuita tem todas as informações que você precisa, inclusive em português. Você vai conseguir traduzir, olha, a versão mais recente, você baixa isso aqui, instala, faz o download aqui, instala, e você tem como procurar recursos para o Newsword em português. Ele é um programa que funciona muito bem. E, como nós estávamos vendo, esse Bible Hub é muito rico também, ele tem muitas informações e ele pode te ajudar, ele vai ter, olha, aqui ele trabalha com dicionário, strong, aqui ele trabalha, você vai ter, verbo, presente, participio, ativo, genitivo, masculino, plural. Está aqui, lá, bom, verbo, ao listo, participio, ativo, nominativo, masculino, singular. O que é importante vocês saberem? Por que esse está no plural e esse está no singular? Porque quem está comendo aqui são eles. Então, e comendo, no caso, of them, mas aqui seria com eles, esse genitivo absoluto aqui é traduzido com, quando você tem o genitivo com o participio, ele indica essa ideia de junto de, e não, não é a ideia de posse ou origem, que é normal no genitivo. Então, você tem comendo com eles, tendo tomado, tendo tomado um pão, tendo dado graças, tendo abençoado, dado graças é o outro lá, esse eloguesas é abençoar, falou uma palavra boa, el, bom, logiel, palavra, então, uma boa palavra, tendo falado essa palavra de bênção, partiu, notem, terceira pessoa, singular, então, ele partiu e deu lhes e disse, Tomai, este é o corpo meu ou de mim. Então, com essa forma, você pode fazer também o seguinte, você pode pegar isso aqui e copiar para o logos, não sei se vai sair direitinho, provavelmente ele vai vir em forma de tabela, ele vem em forma de tabela e ele vem palavra por palavra, então, a questão, às vezes, não vale nem a pena, é melhor trabalhar lá mesmo, mas não deixa de ser uma maneira boa de trabalhar, você pode, por exemplo, ao invés de usar esse interlinear, você pode simplesmente usar a forma, só no grego, está aqui, uma versão única do grego. E aqui ele transformou em tabela também, olha que interessante. Cai, este, ontom, autom, labom, artoná, aqui tem a tradução e aqui tem a morfologia. Ok? Alguma dúvida sobre o participio? Samuel, você está rindo do que, rapaz? A gente ainda está ruminando, né? A sua risada diz tudo. Estamos ruminando toda a informação. Ok. olha só, eu vou, eu vou colocar para vocês o exercício para que a gente possa trabalhar na semana que vem a questão da recuperação para aqueles que precisarem. essa semana eu já vou traduzir todas as, traduzir não, vou corrigir todos os exercícios, eu já estou corrigindo, não estão todos prontos ainda, por isso que eu não liberei, eu vou liberá-los todos de uma vez, eu vou fazer isso durante essa semana para que você possa, na semana que vem, eu vou fazer uma revisão geral desse trimestre. Porque esse trimestre a gente teve muita coisa, a gente viu muita coisa, a gente viu terceira decriminação, a gente viu a adjetiva, a gente praticamente viu os verbos em geral, a gente fez uma visão panorâmica de tudo isso, e eu quero ver se eu trabalho com vocês na semana que vem uma revisão geral disso e tudo. E aí a gente vai ver a questão de encerramento do trimestre. Tá bom? Hoje à noite mesmo, eu vou passar para vocês essa... Vamos lá. O que eu fiquei de passar para vocês aqui? Eu vou colocar esse livro aqui para vocês, do Rega, para vocês terem esse livro em mãos, se noções do grego bíblico, ok? o Antônio Gusso. Não, eu vou deixar. O Gusso, ele tem aqui no final exercícios que vão pegar basicamente aquilo que a gente precisa saber sobre os sobre os participos. Então, olha só, Macusus, De, Jesus Cristo, tal, essa tradução, ela vai trabalhar essas questões do participo que são importantes. Então, eu vou passar para vocês essa tradução, notem que são só cinco frases, mas são frases grandes. justamente para que vocês possam, esses exercícios, eles têm a vantagem de não somente usarem o participio, mas você vai ter que ter um conhecimento um pouco mais amplo da questão do verbo. Então, eu vou passar para vocês, isso hoje à noite mesmo eu coloco, e a gente vai poder trabalhar isso para que vocês estejam aprimorando cada vez mais a questão da tradução. Que, próximo trimestre, basicamente, a gente vai trabalhar com traduções para preparar vocês para os tempos vindouros de exegésia, tanto do grego como do hebraico. Tá bom? Ok? Vamos encerrar, gente? Então, você vai postar mais uma atividade aí hoje. Isso, nós temos uma atividade, vai dar um total de... Cinco. Cinco, mas algumas delas valem vinte e tal, então, vai dar para ter uma ideia da pontuação de cada um. e aí Obrigado.